Começando mais um vídeo de Sancti e Awakening aqui no canal. Nesse vídeo, além de apresentar as notas de atualização, vamos bater um paco sobre preparar a conta para o futuro do game. A gente já tem algumas especulações, algumas coisas já confirmadas até novembro ou até janeiro desse ano. E você já está preparando sua conta para essa chegada de novo conteúdo aí do game, então bora lá. Então, vamos para o primeiro tópico. Rapidinho, nossa atualização, veio metade das coisas que eu anunciei nos spoilers. Mas bora lá, o que a gente tem oficialmente? Teremos aí o Hada SD, feito a informação ontem, já com o Banner, ele não se juntará a pool de vocações. É um personagem que, infelizmente, ainda não está bem quisto no meta, mas é jogável. Teremos as Pétalas em Água Parada, que vai ser a skin da Sasha, tá certo? Que foi spoilada aí para você, já está no game também, né? A skin dela, então já temos aqui o nome da skin. Só não temos a informação se vai ser na skin flip ou se vai ser no evento do Lune, né? Eu acho que vai ser na skin flip ao invés do evento do Lune, mas fica essa informação, né? E plantar a dúvida lá, o card em mim, né? Na hora de passar os spoilers para vocês, mas vai ser um desses dois eventos. Eu acho que vai ser a skin flip porque nós já tivemos, tem pouco tempo, o CR da Artemis, né? Embora, e daria um intervalo bem pequeno, mas poderia vir para a gente coletar mais pedrinhas oniscientes, caso eles deem, né? Na rotação do evento do Lune. Continuando aqui também, teremos o Segredo de Pami, destaque para os dois últimos CR, tanto o Doku Divino quanto o Antes do Doku, que eu esqueci quem que está antes do Doku aqui. Vocês já fecharam aí os dois últimos CR? Deixa eu confirmar que a minha Artemis até hoje ainda, né? O Serre do Doku e do Adebarã Divino, que deve chegar aí para a gente no Segredo de Pami. E a Benção de Libra, que é o aniversário do nosso amigão Doku, né? Aquele evento bem básico aí. E o único evento que não foi passado aqui, que eu disse para vocês nos spoilers, é o evento do Guerra Santa, né? Que é aquele evento que a gente tem o modo história do Lost Canvas e a gente gasta tinta de vigor para coletar alguns baús do tesouro, vulgo baús do PV do Mili, né? Que é um evento bem da hora também. E a galera gastou os vigoros quase tudo, né? E aí não sei como é que vai ser esse gerenciamento aqui não. Mas, enfim, talvez esse evento possa aparecer, porque os spoilers passaram aí e eu repassei aqui para vocês, tá certo? Ok, então agora vamos para a segunda parte do vídeo, sobre a preparação da nossa conta, né? Para os futuros lançamentos, né? Sobre os futuros conteúdos. Para começar, vamos falar de personagem. E aí, vocês estão hypados com o Akeronche? Estão hypados com o Kamsapuri? Estão hypados com o próximo CR? O que que acontece? O próximo CR tem grandes chances de ser o nosso Alone Next Dimension. Então, você já tem esse personagem upado aqui na sua conta? Não, o meu tá assim, ó. O meu já dá para upar uma skill aqui, inclusive, né? Já vou deixar ele aqui um 545, inclusive nesse vídeo, né? Vamos deixar ele aqui um 545. Parar de tocar de vida e perder a vez. Finalmente, pronto. O meu Alone já tá com o ideal. Um 545 já é um Alone bem da hora aí, desde que não precisa upar o ataque básico agora. Então, se você não tem um Alone upado, e a gente sabe que o CR dos personagens de SSX são bem acima da média, tirando os dois primeiros, Hacks, Poseidon e Exclamação de Atena, que vai receber seu buff em algum momento aí também, jogar duas vezes na rodada 1. O que que acontece? Mas, caso ele seja um personagem muito quebrado, aí você vai ter que upar ele e ainda ter as pedras oniscientes. Você tem pedras oniscientes? Então, vamos ver, né? Se, obviamente, Artemis é o hype do momento também, obviamente. Só que, se você já tem aí o CR da Artemis, igual eu, será que vai valer a pena correr atrás de skin? Ou se preparar para o Alone? Então, você tem que ficar com essa consciência também, tá? Obviamente, quem acompanha aqui os vídeos do canal, eu vou dar essa dica aí também, que caso invista em skin, e se você é free to play principalmente, ou não quer gastar muito dinheiro com esses eventos de pedras oniscientes, tem que estar ciente. Ou vai ser Alone, ou vai ser skin. Se não, vai ter que pegar Alone lá no final do ano que vem, quando ele for inserido na loja, para a gente poder pegar, né? Outro detalhe, eu fiz aqui ontem, né? Uma enquete, então tem poucos votos por enquanto, mas tem 283, já dá para a gente tirar uma base aqui sobre o interesse da galera no Acheronte. Então, 63% pretendem esquipar o Acheronte. Eu não acharia uma jogada ruim, principalmente para quem tem ausência de recursos e prioridade de personagens mais interessantes. O Acheronte não vingou, ele não aparece no Jamiel, ele não aparece, assim, nos duelos galácticos, tá? Essa semana eu vou falar um pouquinho mais do Kamsapuri também, mas, por enquanto, a gente está falando do Acheronte aqui. E, no caso, o Acheronte, ele está triste, tá? Triste, 63%. Além de 63% que nem quer ver ele na conta, 27% vai pegar ele só para a coleção, só para pegar no Codse, deixar o level 80 por causa de templo, sobre vínculo, né? Dos próximos personagens que forem lançados, vai ter um vínculo com ele também. Então, somente para upar outros personagens, não upar o personagem em si. Totalizando aqui 90%. É tipo assim, ele não deve aparecer nos duelos galácticos, né? É tipo assim, é aquele achado, é tipo o card, assim, nos duelos galácticos. Uma hora aparece alguém brincando com ele. 4% pretende pegar ele para fazer um investimento, no mínimo razoável, né? Que é o treinamento aí, fazendo 11 upskill. Eu devo fazer isso daqui, né? Eu devo pegar aí o Acheronte e... Não sei como que eu vou deixar ele ainda, tenho que rever, já até esqueci como é o upskill dele, já tem um vídeo aqui de guia de upskill dele. Mentira, eu não tenho guia de upskill dele, mas eu vou postar aqui no canal ainda, um guia de upskill dele, que ele deve chegar aí para ver semana que vem, nos duelos sagrados, e eu estou achando que a GT vai esquipar o Acheronte para o Jamial, porque até a GT está com vergonha desse personagem. Mas, de qualquer forma, quem quiser relembrar e não ver esse vídeo, vou deixar aí nos cards para vocês também. Tá certo? Continuando aqui, e 7% nem sequer entendeu o personagem, reforçando aí que tem ainda alguns jogadores que não entendem o personagem, eu devo fazer esse vídeo mais para o fim de semana, né? Ou, de qualquer forma, eu vou esperar ele ser lançado nos duelos sagrados, que aí eu faço no dia aí para vocês, a review do Acheronte, guia de upskill e por aí vai, tá certo? Então, Acheronte, é um personagem que muitos vão esquipar para poder investir em outros personagens, Kamosapuri, o S de dezembro ou SSX de janeiro. Outro detalhe, e aí, você já foi aqui na sua legião, no auxílio da legião, e já está pedindo fragmento dos futuros personagens que vai receber a ICR, você já tem aí os 40 fragmentos do Gestalt, eu já estou, beleza? E da Comandante Pandora, você já tem os 40 fragmentos da Comandante Pandora que deve chegar aí mês que vem, né? Para a gente, já que o Gestalt deve chegar daqui umas 2, 3 semanas, eu já tenho. E quais seriam os personagens mais oportunos para receber depois da Comandante Pandora? Eu vou já dar uns spoilers para vocês, né? No caso, seria o personagem, o próximo sem CR mais antigo, é o Kamos Divino. É! Já vai chegar aí junto com o Kamos também, é... Sapuri, né? E eu já estou pedindo fragmento dele, porque como vocês podem ver, eu não tenho fragmento para ele. Então, já fica aí a informação para vocês que já se preparar para os próximos CR. E qual é o outro concorrente do Kamos Divino? Se eu não me engano, é o Abafka, tá? Não tenho certeza, mas eu acho que é o Abafka. Eu acho que o Gestalt veio... O Abafka veio na sequência. O Abafka, eu já tenho aqui os 50... Os 40 fragmentos. Então, eu vou continuar aqui, pedindo aí no auxílio da Legião, o meu Kamos Divino, que quando ele for anunciado, fala, ó, beleza, já tem aqui os 40 fragmentos. Então, já fica essa dica aí para vocês também se prepararem para os futuros CR. Dá uma olhada no que vocês estão precisando aí de fragmento. Algum desses personagens que eu citei aqui, que vocês não têm 40 fragmentos, já confirmado o Gestalt e o Comandante Pandora. Um Kamos Divino, um Abafka, também é interessante você já pedir caso você não tenha 40. E, obviamente, né? Depois... Eu não lembro quem que veio depois do Abafka. É isso mesmo. Depois do Abafka, é a Persephone que deve ser pulada, né? Porque deve ser o Alone, embora a Persephone pode aí disputar com o Alone, mas o Alone está precisando mais. Aí, Sukiyo e Cardia. Então, olha só as condições dos personagens. O Cardia, obviamente, é o que estou mais interessado desses todos personagens. Mas, assim, de flop, é somente o Cardia aí que é flopado dos próximos lançamentos de 2022, tá? Aí já é lançamento de 2022, não temos nenhum flopado além do Cardia de 2022. Foi te linda aí as inserções aí dos personagens também. E é isso, Cavaleiros Amazonas. Essas aí foram as dicas que eu posso passar pra vocês, pra vocês adiantarem um pouquinho mais aí a sua conta para os futuros personagens. Não se preparar a conta pra não correr atrás dos recursos, né? De última hora. É o que eu faço aqui na minha conta. Eu acho que eu nunca passei essa dica, assim, pra vocês. E por isso que eu estou passando nessa dica, agora que eu já deixo tudo já preparado, já que nós temos muito spoilers do servidor chinês. Pedrinho Uniciente não tem o suficiente ainda pra fechar aí o próximo Anony e tal, né? Mas vida segue. Vamos coletar algumas aí durante as atualizações, né? Dos eventos que eles forem inserindo aqui pra mim. Referente à loja que também eu já tenho preparado para a exclamação de Atena. Então, se ela vinha aí a cada quatro meses um personagem SS-EX aqui na loja, eu já vou estar preparado aqui também. E aí eu vou fazer aquele recurso. Como eu já tenho Artemis, então já vou pular quando a Artemis for inserida sim. Então, eu devo pegar aí pelo menos um por Poeira Divina e um por Pedra Uniciente o CRS-SS-EX. Então, já fica outra calma aí pra vocês também referente ao meu planejamento e caso vocês achem interessante, vocês podem utilizar também. Se vocês têm outra forma de planejar, deixem aí os comentários. Lembrando que tudo aqui é de forma free-to-play, né? Se você tem condições aí de ser pay-to-win, as coisas ficam mais fáceis aí o gerenciamento para coletar as novidades também, tá certo? Então é isso, galera. Vou ficando por aqui. Hoje à noite, acredito que devo sair o vídeo aí de sumos e dos eventos do Camus Sapuri, tá certo? E em breve vai sair também a minha análise dele lá nos Dueltos Galácticos que estão dando um spoiler assim pra vocês. Tá legal e não tá legal, né? Mas isso eu vou comentar no vídeo que eu já tenho gravado aqui no canal, beleza? Então é isso, até o próximo vídeo, valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho